Aí galerinha, maniada aqui de super red com red dragon A red dragon é uma fêmea né, e um macho, um super red long Mas olha o tanto de filhote Primeiro de fevereiro de 2024, olha pra isso Eu sempre estava procurando um super red com a genética boa E demorou, mas eu achei o peixe, o peixe fantástico E aqui também tem os filhotes de mármore clássico, esses mais escurinhos aqui Que eles são mármore né, são escurinhos, depois eles vão pigmentar Aí eu dei uma misturada aqui, porque eu estava sem lugar Mas a maioria desses branquinhos aí é tudo filho de super red Long com fêmea PK dragon Aí vai vir uns peixe pancada aqui, olha o tanto Olha o tanto galera, deixa eu botar aqui pra vocês verem Olha Olha pra isso, aqui tem mais de 100 Olha Muito filhotinho, muito Eu vou botar ali no tanque de crescimento Olha esse maiorzinho já E aí é isso Muito beta Muito beta Olha pra isso E aí é isso E aí é isso